Avião, preparado, levantado, enganchado, verificado de bateria, pronto, voltado! Quatro, pronto, três, pronto, dois, pronto, um, pronto! Aportado! Já! Quatro, pronto, o medo nos passa, missão dos produtores, valente e audaz, não passando ao distante, mas antes de prata, um bocado, os produtores, vai existir ela, na parte é distante. Chegando o vento, dezembro, no céu, no salto gigante, surgindo o franil, Paísa, não, todo o tempo, este é real, vindo da certeza, nós nos aceitamos. Para que testar, guerrero alado, vai conquistar a missão? O salto das, vai conquistar o inimigo da posição. Para que testar, guerrero alado, vai conquistar o inimigo da situação simples, gerais. Poeta é novo, herói, que na doce da luta brindere, vencerá. Uh-ra! Uh-ra! O salto das, vai conquistar o inimigo da posição. Para que testar, guerrero alado, vai conquistar o inimigo da posição. Nossa, matais, vai conquistar o inimigo da posição. Para que testar, que proverem seu choque das razões sempre será. Poeta é novo, herói, que na doce da luta brindere, vencerá. Uh-ra! Uh-ra! Tchau!